Da alegria amistada, estamos aqui de novo para comentar alguma outra coisa com vocês aí. Estou muito preocupado com esse problema do Departamento Médico do Grêmio, muito, muito preocupado. Eu sou da época que a gente tinha lá o doutor Endres, o Marchek, o Kola, e as coisas eram claras e rapidamente resolvidas. Eu, sinceramente, em 40 anos de Grêmio, eu não me lembro de tanto tempo, tanta gente no DM. E algumas coisas me preocupam. O que tem o Ferreirinha? O que é que ele tem? Não é possível. Há dois anos o Ferreirinha não joga. O que é isso? Tem que ter uma solução, um troço desse. Até porque o clube não pode continuar botando dinheiro num cara que está bichado. Então, se ele está bichado, tem que mandar embora. Tem que rescindir o contrato, sei lá o que tem que fazer. Mas não pode continuar botando dinheiro. O outro caso do Jeromel. Mas vem cá. O Jeromel é um cara que nunca teve uma lesão. Minha gente, recuperação de ministro para um jogador, um atleta, se faz em 60 dias. Eu não sou idiota. Eu conheço um pouco da medicina esportiva. E eu quero saber, então, o que acontece com o Jeromel. Bom, passaram-se cinco meses e o Jeromel agora está treinando em campo. Vamos ver o que vai dar. Mas esses cinco meses, para mim, é um verdadeiro absurdo. Uma ignomia médica. Não tem cabimento. Agora vamos para o PP. O PP. O PP ficou dois meses. Aí o PP voltou. Aí sentiu de novo. Aí agora só julho. É um pouco demais o troço. Está um pouco demais. Aí contem os outros contra esse... O nosso João Pedro. Enfim, os outros. Nós estamos com dez jogadores ou nove jogadores no DM. Passando pelo DM. Então aí minhas avaliações, eu acho que são justas. Nada contra a diretoria. Eu acho que a diretoria está fazendo o que pode. Mas eu estou chamando a atenção aqui porque tem que fazer mais. Ou tem que dar um jeito daquilo lá. Não pode continuar do jeito que está. O Grêmio tem que apresentar a solução para os seus jogadores em outros tempos. Não é esse tempo. Muito bem. Agora uma outra consideração que eu queria fazer é com relação aqui à nossa... Voltar a dizer de quais são as expectativas que eu, pessoalmente, o meu grupo tem do Grêmio para esse ano. Como eu já falei, Copa do Brasil, que a gente tem camisa, tem tradição, o mata-mata. Ou chegar na Libertadores do ano que vem, que isso significa muito dinheiro. Não estou esperando que o Grêmio ganhe. E aí eu quero dizer a vocês algumas coisas assim, por exemplo. Vocês vejam o Palmeiras ontem, tocou 3x0 aí no time. Não sei da onde. O Palmeiras ganha de todo mundo. O Palmeiras tem um orçamento maravilhoso. O Grêmio está organizado desde o Paulo Nova, há oito anos, ou sete anos. Então, difícil combater. O Grêmio não. O Grêmio teve aquele idiota daquele Romil do Bolzã, que destruiu tudo que nós, com o Fábio, deixamos lá. Destruiu. Porque ele ganhou os dois primeiros anos usando a nossa estrutura. Depois foi uma derrocada geral. Peguem vocês aí e avaliem o terceiro, quarto, quinto, sexto, então, nem falar do Romil. Destruiu tudo. Então, essa diretoria teve que assumir. Coitado do Beto lá, com a turma dele. E com o nosso apoio aqui, inclusive. E estão dando uma arrumada geral, principalmente na grana. No dinheiro. Porque tu não faz futebol sem dinheiro, minha gente. Então, o Palmeiras, com essa arrumação, que está pulando na frente. O Flamengo. O Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, que ainda que não está muito bem no campo, mas que é um time que está organizado. Tem dinheiro. Economicamente, pode buscar mais um ou mais outro. Quer dizer, contra esses aí, é muito difícil o Grêmio se posicionar. E agora vamos ter esse fim de semana uma partida duríssima. Vejam vocês, Atlético Paranaense, time treinado pelo Paulo Turra, mas com o dedo do mágico, Luiz Felipe Scolari. É ele que comanda ainda aquilo lá. E vocês sabem muito bem, é o meu técnico preferido. Seria sempre o meu técnico no Grêmio. Então, o Renato que se prepare para conseguir nos trazer um bom resultado. Eu acho, eu pessoalmente, que se nós sairmos de lá, da Arena da Baixada, com um empate, eu estarei muito satisfeito. O meu grupo estará muito satisfeito. Tenho certeza. Tchau. Tchau.